Sua Carta de Vinhos, com Alexandra Corvo. A gente tá durante toda essa semana numa pegadinha meio... Volto às aulas aqui na nossa coluna de vinhos da Rádio Band News FM. E, continuando um pouco nessa saga, olha, quando eu era mais jovem, assim, estudante, eu era muito ortodoxa, né? Então, eu só comprava livrão, só achava que as informações poderiam estar encontradas muito grandes, volumosos e tudo mais. E, claro que a coisa boa da gente ir amadurecendo é que a gente dá importância pra essência, né? E o livro de hoje vai um pouco de encontro a isso. É um livrinho minúsculo, cabe no bolso da sua calça jeans, atrás, assim, do seu bumbum, se você quiser, naquele bolsão que tem na calça jeans. Tem, sim, acredita, em toda a informação que nós, que estamos começando, precisamos pra tatear o vasto campo, né, de aprendizado do vinho. Esse livro chama-se Expert em Vinhos em 24 Horas. E é da mesma autora que eu mencionei ontem, Genesis Robinson, e é porque ela é, sem dúvida, a maior escritora de vinhos da nossa geração, né? Não tô falando de escritora mulher, não, tô falando de entre todos os escritores, ela é a mais importante. E ela aborda, nesse livro tão pequenininho, praticamente tudo do vinho, né? É regiões, clima, solos, como degustar, mitos, bobagens. Ela é inglesa, então ela tem aquele humor, né? Ela tem aquele wit que eles falam, né? Aquela sacada. Então ela consegue tratar de temas sérios, ela consegue ensinar, sempre usando de um bom humor e de uma facilidade. Faça isso, faça aquilo, põe seu vinho aqui, beba seu vinho de maneira muito digerida, num livrinho pequenininho, mas que tem tudo o que a gente precisa saber, principalmente quando a gente tá começando o livro Experte em Vinhos em 24 horas, da Jessie Robinson. Você pode encontrar na livraria do vinho. Dá uma olhadinha lá em todas as livrarias, praticamente, mas ali no site do Ciclo das Vinhas, a gente tem uma pagininha da livraria, vocês podem dar uma olhadinha nele por lá. É isso aí, amanhã tem mais, pra vocês sabem que livros e vinhos é sempre um prazer em conhecer. Até lá!